Música Hoje o dia histórico para o parlamento de Castelândia, ao nosso lado o jovem competente presidente Vinícius Carvalho que inaugura aqui não só uma ampliação reforma, mas uma grande homenagem aos pioneiros do município Vinícius em pouco tempo, juntamente com os colegas vereadores, uma grande realização do poder legislativo para a comunidade de Castelândia Com certeza, Cristian, é com grande satisfação que eu venho homenagear os pioneiros da nossa cidade onde tivemos como primeiro vereador Gersonil Duarte de Oliveira, onde vocês vão estar acompanhando Isso no ano de 82 a 92, ele foi o vereador representante do município de Castelândia, quando ainda era distrito de Rio Verde Tivemos também, após ser emancipado nosso município, o seu Emanuel Rosa, que é mais conhecido como Nego do Posto foi o primeiro presidente dessa casa de Eslachila Temos ainda também uma homenagem ao primeiro prefeito de Castelândia, o nosso saudoso Luiz Antônio Coelho Pessoa que contribuiu muito para que hoje eu e toda a população castelandense estivesse aqui na nossa querida Castelândia Quero agradecer a população de Castelândia, eu sou muito grato pelas responsabilidades que vocês passaram para minhas mãos para representar vocês aqui no Poder Legislativo Parabenizar ao presidente Vinícius e também a todos os vereadores que contribuíram aí para essa reforma acontecer Aproveitando essa oportunidade para parabenizar os vereadores na pessoa do seu presidente que tem feito um trabalho espetacular aqui, especialmente nesse momento em que se inaugura e dedica ao povo essa homenagem tão importante É uma satisfação muito grande, muito feliz e agradecida a todos os vereadores que deram esse voto em favor no meu título de cidadania de Castelândia Parabéns Vinícius pela reforma da Câmara Municipal de Castelândia que tem sido um ex-presidente que tem feito umas reformas espetaculares na Câmara Municipal de Castelândia Está de parabéns, Vinícius Quero aqui só agradecer o trabalho do Vinícius que vem fazendo um ótimo trabalho aqui na Câmara de Vereadores e dar os parabéns aqui para ele por essa reforma que ele fez aqui É uma satisfação estar aqui em Castelândia O Vinícius, que está presidente da casa, é muito meu amigo como vários vereadores daqui e fez esse convite, terá uma surpresa aí também para as mulheres uma homenagem muito bonita, então eu não poderia deixar de prestigiar O presidente da Câmara está de parabéns pela reforma, o Carlos Vinícius juntamente com todos os vereadores, fez um ótimo trabalho Tinha um tempo já que não havia uma reforma e ele está de parabéns, foi excelente Parabenizar o Carlos Vinícius pelo excelente trabalho realizado aqui na Câmara Municipal e dizer que a nossa família se orgulha muito dele que ele se tornou o homem que meu pai, que hoje está lá no céu muito queria, honesto, trabalhador